Bom dia a todos, aqueles que se encontram aqui presentes hoje na igreja, ainda não somos muitos, talvez devido ao calor que se faz sentir lá fora, ainda não houve muita gente com a coragem de sair de casa hoje, mas aguardamos que cheguem os restantes e também boas-vindas àqueles que se encontram aí em casa. Possamos estar prontos, com o coração aberto para a mensagem que Deus nos deu para esta semana, estudarmos, aprofundarmos. Bom, e provavelmente vamos aprofundá-la para sempre, não é? Estamos a falar do céu, a educação e a aprendizagem eterna, aquilo que iremos aprender para sempre. Confesso que ao estudar esta semana a lição, o Filipe já me tinha pedido há mais tempo, não pediu só esta semana, e a pessoa quando tem mais tempo vai encontrando pontos de interesse, vai aprofundando e chega a um ponto em que tem que escolher aquilo que traz para apresentar e depois já tem dificuldade em escolher aquilo que possa ser útil para hoje podermos recapitular a lição. Mas com a vossa ajuda, e vão deixando os vossos comentários no chat, eu tenho aqui o que está a acontecer no chat ao meu lado. Penso que a cabine também está pronta, alguma coisa também podem projetar, uns comentários que vão ser sendo feitos lá em casa. E podemos assim partilhar as várias impressões que nós fomos tendo ao longo da lição sobre este tema tão importante, tão profundo e eterno. Então vamos lá. Penso que não cometerei nenhum erro se disser que todos aqui já vimos pelo menos um filme na nossa vida. E ao vermos os filmes, o que é que existe, o que é que é lançado cá para fora antes do filme em si? É aquela porção que faz a apresentação do filme, chama-se o trailer. Quando eu comecei a ler esta lição, o verso-ário desta semana, espero não estragar ali a estrela, o verso-ário desta semana, penso que é dos melhores estrelas que se podiam apresentar sobre aquilo que nós vamos viver no céu. O verso-ário diz o seguinte, As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração de um homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Foi Paulo que disse isto aos coríntios na sua primeira carta e sem dúvida que deixa muita água na boca para aquilo que irá acontecer e muitas perguntas que nós podemos ir anotando para um dia mais tarde devemos serem respondidas no céu pelo nosso Mestre, pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. A problemática e a forma então como a lição se apresentou foi a seguinte, nós vamos estudar então aquilo a que nós gostamos de chamar, como Adventistas no sétimo dia, gostamos de chamar a educação para a eternidade. Educar para a eternidade. É um dos lemas, penso, dos nossos colégios, das nossas instituições Adventistas que educam desde crianças os jovens para a eternidade. E sem dúvida foi esta a forma como a lição se quis apresentar. Nós vamos estudar, aprofundar como é que será a educação ou como é que devia ter sido sempre a educação se nós não tivéssemos saído do plano original que existia. O plano original era nós sermos educados dia após dia cada vez mais à semelhança de Cristo. Mas aconteceu uma regressão. Quando Adão e Eva foram criados, eles estavam bem próximos de Jesus. Tinha o privilégio de o ter como professor, tinha aulas diárias. O professor vinha diariamente até à terra, até ao Jardim do Éden. Passava-lhes a lição, ajudava-os a entender todas as pequeninas coisas que foram criadas na natureza. Mas nós afastámos-nos. Nós deixámos de ter este plano de aprender aquilo que o Criador nos ensinou e o plano passou a ser outro. Vamos restaurar a imagem do Criador para podermos aprender aquilo que o Criador fez. Depois nós fomos desafastando, houve um certo afastamento dos ensinamentos e da própria aceitação da Palavra de Deus e o plano teve que mudar ligeiramente. O objetivo era o mesmo. O objetivo sempre foi educar para a eternidade. Mas acontece que as pessoas já não estavam naquela fase em que era apenas necessário restaurar a imagem do Criador. Era também necessário mostrar qual era o Deus verdadeiro. Mas não ficámos por aí. A humanidade continuou a descer e chegou ao ponto em que se esqueceu que existia um Deus. E então, apesar do objetivo de se manter o mesmo, educar para a eternidade, nós não só tivemos que restaurar a imagem, como mostrar qual era o Deus verdadeiro, como tivemos que fazer ainda uma outra coisa. Tivemos que mostrar que existe um Deus, que esse Deus é o Deus verdadeiro, que esse Deus fez o céu e a terra, podemos ser restaurados à sua imagem e ser educados para a eternidade. Então parece que, ao longo do tempo, a humanidade tem se afastado cada vez mais deste plano original. Mas o objetivo manteve-se. O objetivo é sempre o mesmo. Restaurar a imagem de Deus no homem e ensiná-lo para a eternidade. Prepará-lo para aquilo que aí vem. A lição o introduz desta forma e fala-nos de um homem, logo na lição de domingo. Ele é Blaise Pascal. Não sei se conseguem ver a data de nascimento e a data da sua morte, mas, dadas as coisas incríveis que este homem fez, ele só viveu 39 anos. Foi notável aquilo que ele fez em 39 anos aqui na Terra. E, ao começar a falar de Blaise Pascal, ele deixa-nos uma pergunta. Eu não sei se leram a pergunta da mesma maneira como eu a li, mas gostei muito da pergunta da forma como ele a fez. Ele disse o seguinte, se nós estamos mais tempo, vamos passar mais tempo naquilo que está no porvir, comparado com aquilo que nós vivemos aqui, porque não nos preocuparmos mais com o porvir do que preocuparmos-nos com o viver aqui. Para alguém que seja cristão, que tenha a nossa munduvidência, a nossa cosmovisão, como é que lê esta pergunta? Lê da seguinte maneira, eu vou ter uma eternidade à minha espera, portanto, eu devia preparar-me nesta Terra para viver na eternidade e para poder ter acesso à eternidade. Mas isto seria a forma como um cristão leria a pergunta. Blaise Pascal fez a pergunta de uma forma ainda mais sincera, mais dura, mais fria. Ele fez a pergunta da seguinte maneira, independentemente daquilo que me espera, seja a vida eterna, seja a morte eterna, seja um lago de fogo eterno, não interessa aquilo que espera. independentemente do que está para lá da morte, eu vou sempre passar muito mais tempo nessa condição do que passo aqui na Terra. Não interessa o que está depois. E mesmo assim, independentemente do que esteja à minha espera depois da morte, continua a ser um estado no qual eu vou estar sempre muito mais tempo do que aqui na vida. serão sempre mais do que 70, 80 anos. Hoje em dia, se cada um já podemos falar em 90 anos. Ou seja, eu devia-me sempre preocupar naquilo que está para vir, naquilo que me espera, porque será sempre algo que eu vou viver de uma forma eterna. Será sempre para sempre. Blaise Pascal fez a pergunta desta forma. E sabem que Blaise Pascal, a lição, apresenta-o como escritor. Um escritor francês, do século XVII, chamado Blaise Pascal. Deu-me um nó no coração ao ouvir chamar Blaise Pascal como escritor. Não é que ele não seja escritor, não é que não esteja certo, mas chamar Blaise Pascal de escritor, eu percebo que tenha sido feito, porque é uma lição, não temos tempo para estar a falar de Blaise Pascal, nem é essa a intenção. Mas deixem-me aqui fazer justiça ao nome deste homem. Chamar Blaise Pascal de escritor era quase o mesmo de que se daqui a 300 anos escrevessem sobre a história de Portugal e dissessem que no ano 2020 houve um comentador televisivo que se chamava Marcelo Rebelo de Sousa. Ele era comentador televisivo, de facto, mas era tudo mais. Era político, era professor, era presidente da República. Parece que fica a faltar aquilo que ele fez no seu todo. E Blaise Pascal é a mesma coisa. Ele foi apresentado como escritor, mas ele era físico, era matemático, era teólogo, era professor, era filósofo e em todas as áreas ele deu cartas. Não era só de formação, ele deu cartas, de facto, em todas estas áreas. E ele escreveu um livro que ficou bastante conhecido chamado Pensamentos, Pensé em francês. E nesse livro ele tenta, eu não sei se todos acompanham o pastor Rodrigo Silva nos dias de hoje, que tem uma forma espetacular de olhar para a fé. Ele não vai partir do pressuposto que todos acreditamos, ele vai tentar mostrar as razões que há para acreditar e depois constrói a partir daí o raciocínio. Blaise Pascal fez uma coisa que poderíamos dizer que é parecida. Ele tentou de uma forma bastante lógica justificar o porquê da fé e justificar o porquê de a razão coexistir muito bem com a fé. Uma coisa não implica a anulação da outra. E Blaise Pascal fez isto de uma forma espetacular principalmente neste livro, o livro Pensamentos que ele tem. E neste livro ele faz uma segunda pergunta, ele faz uma segunda... Ele chama-lhe a aposta, a aposta de Blaise Pascal. Que aposta é esta? E vem também daqui de encontro à lição. Ele fez o seguinte, vamos partir de três pressupostos. O pressuposto é que ou Deus existe ou Deus não existe. E a razão, ou seja, o pensamento, nunca será suficiente para conseguir determinar se é um ou se é outro. Não é a razão que vai conseguir dar a resposta definitiva a esta pergunta. Deus existe ou não? Esta é a aposta de Blaise Pascal. Nós estamos num jogo, e por isso é que ele chamou a aposta, um jogo de 50-50. Ou 50% existe, 50% de possibilidades de existir, ou 50% de possibilidades de não existir. E por último, ele diz assim, somos obrigados a decidir. Nós, apesar da razão não ser suficiente, somos obrigados a decidir, não é opcional. Partindo destes três pressupostos de Blaise Pascal, ele disse o seguinte, bom, então eu vou apostar, isto está em inglês, mas eu vou traduzir para português. Ele diz assim, vamos apostar. O que é que eu posso apostar? E vamos olhar para a linha de cima, vamos olhar aqui para esta parte aqui de cima. Ou eu vou apostar ou que Deus existe, ou vou apostar que Deus não existe. E vai acontecer uma de duas coisas que eu mais tarde vou descobrir. Eu mais tarde vou descobrir que de facto Deus existe, ou vou descobrir que de facto Deus não existe. O que é que eu tenho a ganhar ou a perder ao ter feito cada uma destas duas apostas? Então ele diz o seguinte, se eu apostar que Deus existe e Deus de facto existir, eu tenho um ganho infinito. Ganhei a vida eterna. É algo que não tem preço e vai ser para sempre acrescentado à minha felicidade, à minha riqueza, à minha prosperidade. Aí terei um ganho infinito. Vamos continuar aqui para baixo. Se eu tiver apostado que Deus existe e ele de facto, eu vier mais tarde a descobrir que Deus não existe, o que é que eu perdi? Perdi nada. Não perdi nada porque a morte espera-me tal e qual como qualquer outra pessoa que tenha apostado o contrário. Portanto, acabo por não perder nada. Do outro lado, nós temos o seguinte, se eu apostar que Deus não existe e vier mais tarde a descobrir que Deus existe, o que é que eu ganhei e eu perdi? Ele apresenta-me como uma perda infinita. Tive tudo a perder porque tinha uma vida eterna à minha espera. Apostei que Deus não existia e acabei por perder essa vida eterna. Não há forma de medir esta perda. E por último, se eu apostar que Deus não existe e Deus de facto não existir, acaba por ser o mesmo. Não ganhei nem perdi nada. Portanto, ele diz o seguinte, se eu de um lado tenho tudo a ganhar, do outro lado não tenho nada a perder, o que me faz mais sentido é apostar que Deus existe. Quando ele diz apostar é viver de acordo com o facto de Deus existir. Esta é a forma como o Beleza Pascal apresentou, uma das formas como ele apresentou a razão da sua fé. Isto não justifica nem é razão para ninguém acreditar. E a crítica que é feita a esta aposta de Pascal é uma crítica bastante pertinente. Há várias coisas aqui que nem sequer estão de acordo com a nossa fé, com a fé adventista e com a fé que nós temos hoje e partilhamos hoje. Algumas delas seriam o facto de a perda não é bem infinita porque nós não temos um lago de fogo eterno à nossa espera. O que a Bíblia nos apresenta é sim a destruição da nossa terra pelo fogo, dos ímpios pelo fogo, mas não é eterno. Nunca seria uma perda eterna. Mas há mais. Também não é pelo medo que nós devíamos acreditar, nem é pela aposta que nós devíamos acreditar que há uma vida eterna à nossa espera. Portanto, poderíamos dizer que existem muitas críticas que poderiam ser feitas aqui à aposta de Blaise Pascal, entre outras que eu não mencionei. Mas não deixa de ser uma forma engraçada de nós vermos e de percebermos o porquê de acreditar ou o porquê de não acreditar. Porquê que eu trouxe isto de hoje? Esta é a pergunta que eu gostava de deixar. Porquê tanta fixação, preocupação ou dedicação, qualquer palavra que possamos encontrar, com o eterno? Porquê que Blaise Pascal e alguns de nós, eu inclusive, nos preocupamos todos, não olhamos tanto para o eterno? Será que é saudável? Será que nós não devíamos preocupar-nos com aquilo que estamos aqui a viver? Será que é justificável nós termos tão preocupados com o eterno, com a vida eterna? Tentei-me de expor na pele de alguém que não conheça a mensagem, a mensagem adventista. se deveria ser a primeira coisa que eu apresentasse? Deveria ser aquela dedicação principal? Devia ser a razão da fé de alguém? Blaise Pascal ajudou a responder, mas não é a resposta de Blaise Pascal que eu quero trazer. É a resposta que a lição nos deu. Não sei se repararam na lição de domingo. Deve ser das lições que mais versículos nos dão para nós lermos, para responder a esta pergunta. nós tivemos não sei se são oito versículos relacionados com o tema. Em João, em Timóteo, Judas, o apóstolo Paulo também respondeu. Tivemos uma série de versículos para ler relacionados com este tema. E todos eles têm uma coisa em comum. Eu estou ali a escrever os versículos, eu sei que está pequeno, mas não é propriamente para os lermos na sua plenitude, é mais que para notarmos o elemento comum que há em todos eles. Todos estes versículos têm a expressão vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, diz o apóstolo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todo aquele que não crê, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de sabertes que tendes a vida eterna, a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. outros quatro versículos nos quais o elemento comum é a vida eterna. Portanto, se há alguma fixação ou preocupação com a vida eterna, ela é justificável pela palavra de Deus. Pode não ser, a primeira coisa, apresentar a alguém que não conheça a fé. Mas não deixa de ser também um dos elementos principais que fazem parte do nosso nome. Nosso nome, como Adventistas do sétimo dia, teve a intenção de destacar dois pontos, o sétimo dia e o Adventistas, a segunda vinda de Cristo na qual nós herdamos o elemento comum destes versículos, a vida eterna. Portanto, de certa forma, eu diria que sim que é justificável esta preocupação, dedicação e faço, mencione estas palavras no bom sentido, com a vida eterna, porque é isso que pauta a nossa vida aqui na Terra. Não preocupar com a vida eterna, vamos fazer a pergunta ao contrário, era quase como nós colocarmos no carro, começar a viagem e a meio do caminho é que perguntarmos para onde é que vamos. Ou se calhar começarmos a... Isso acontece muitas vezes, este exemplo acontece muitas vezes. Nós começarmos o primeiro ano de escolaridade, chegarmos ao décimo segundo e alguém perguntar e agora? Agora depois logo se vê, o que é que eu vou fazer? Andar sem sentido seria o mesmo do que um cristão não se preocupar com a vida eterna. E seria não ter um fim, um objetivo e isso é algo que é natural no ser humano. Qualquer coisa que faça tem um objetivo, tem algo no fim. A vida eterna é aquilo que a Bíblia nos apresenta após a morte. Portanto, a preocupação de Beleza Pascal ou fazer aquela pergunta porquê que eu não estou preocupado com o que vem a seguir à morte e vivo a vida desta forma tão fogaz, tão efêmera, não devia estar mais preocupado? Bom, eu acho que sim. A vida eterna é aquilo que nos espera e é aquilo para o qual nós trabalhamos, nós vivemos e se não tivermos eu diria alinhados com a educação aqui na Terra, bom, então a educação eterna vai ser algo que não nos vai alegrar. Por outro lado, se eu conseguir entender que há uma educação que me educa para a eternidade, aquilo que eu aprender aqui vão ser só as introduções às várias disciplinas que depois me esperam na eternidade. deixe-me fazer uma segunda pergunta. Nosso versoário diz o seguinte, aquilo que Deus tem preparado para mim é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, certo? Ou seja, se eu me sentasse a tentar imaginar aquilo que me espera, o que é que eu conseguiria achar da vida eterna? De acordo com este versículo eu acharia zero, porque se nada que eu tenha visto, nada que eu tenha ouvido ou nada que eu tenha subido ao meu coração é aquilo que Deus tem preparado para mim, eu não poderia saber nada. No entanto, quando nós chegamos à lição de segunda-feira, o versículo parece que começa a dar dicas sobre aquilo que nos espera. O que é que diz o versículo de segunda-feira? Para não ser só eu falar, vou pedir a alguém que possa intervir e ler o versículo de segunda-feira, logo no início da lição, em Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Não há voluntários? Não há voluntários? Obrigado, Eliana. Portanto, deu-nos ou não nos deu pistas sobre aquilo que nos espera? Porque nós supostamente não imaginaríamos o que aí vem, mas acabou por dar pistas ou não? Deu pistas? Ok, tenho uma opinião a favor? não me parece que este versículo já está a dizer algo sobre aquilo que nos espera? Na vida eterna? Vamos aqui à frente uma intervenção. Obrigado, Filipe. O que me parece a mim realçar nesta parte de segunda-feira é uma palavra só. Novo. O que é novo? Se é novo, é exatamente a resposta da... da... da questão que tu levantaste há pouco em relação ao verso-auro. É que não podemos minimamente imaginar o que Deus quer fazer de novo. Não conseguimos por uma razão muito simples. A nossa mente não consegue primeiro, não consegue imaginar como é este Deus. Não conseguimos imaginar. Nunca vimos, nunca contactámos com Ele, não podemos contactar com Ele, porque senão não sobrevivemos. Portanto, tudo será novo. Agora, estou eu contente com aquilo que tenho? Penso que esta questão também é muito importante para cada um de nós. Tudo o que se passa à minha volta, tudo o que eu vejo, tudo o que vejo como degradação. Ainda esta semana estava entretido a ver um programa sobre como a região Antártica está-se a degradar de uma forma brutal. E como os animais parece que suplicam ao ser humano para que mude as suas atitudes. São os animais irracionais que nos pedem isso. O próprio Deus também nos pede de uma forma muito tranquila, muito suave. Muda. Muda. Agora, o que Ele tem para nos oferecer é qualquer coisa que não podemos minimamente imaginar. Portanto, a mim, nesta parte de segunda-feira, primeiro, na parte de domingo, como tudo, realçaste muito bem, foi aquelas duas palavras, vida eterna. É qualquer coisa que não conseguimos imaginar. Se com 70, 80, 90 anos já nem conseguimos ter consciência, quanto mais, numa eternidade, vamos ter minimamente consciência. É que, para nós, falta-nos este elemento, não degradar. E isto é novo. E tudo será novo. E esta parte que mexe mais comigo é um novo céu, uma nova terra, um novo caráter, ou caráter aperfeiçoado, tudo novo. O que é isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Obrigado, Filipe. Tu foste mesmo em encontro aos dois versículos que nos foram sugeridos na lição da segunda-feira. Ambos os versículos dizem um novo céu e uma nova terra, em segunda de Pedro, e o Apocalipse 21 a 6 também fala em face novas todas as coisas. A palavra novo, sem dúvida, é a palavra a destacar aí na lição. Há até aquela pequena conversa que nós vemos no início da lição sobre alguém que pergunta, mas são eternamente a viver como estes 70 anos que vivi aqui. Assim não quero. Mas a palavra novo faz toda a diferença. É eternamente com tudo novo. São duas coisas positivas. Deixem-me voltar um bocadinho atrás, esqueci de mencionar isto. Não sei se perceberam a profundidade do título da lição de domingo. O título da lição de domingo é o destino dos mortos. Será que pode-se falar em destino dos mortos? É porque destino aqui como nós conhecemos hoje em dia, o destino, é algo que seria antibíblico. Falar em destino é algo que já está pré-estabelecido, que eu não tenho hipótese de escolha e aquilo que vai ocorrer ocorrerá. Isso é algo que não é apresentado pela Bíblia. Mas aqui foi falado o destino dos mortos. Será que a um morto eu posso falar do destino? Ironicamente e de certa forma posso, porque o morto já não vai fazer opções e aquilo que o espera ele vai recebê-lo. Pastor Rui. Penso que existe aqui nesta questão dois aspectos. O primeiro deles é o desejo do ser humano pela existência, a ânsia pelo existir. Por isso é que nós recuamos sempre diante da morte. E ao longo de gerações e gerações como nós vimos vivendo nesta realidade da finitude, certamente que o ser humano já se deveria ter adaptado a esta realidade. mas no fundo nunca nos conformamos com isto. Depois existe uma segunda realidade que é o desejo inerente que nós todos temos à felicidade. Todos nós sonhamos ser felizes e quando pensamos em grandes realizações no fundo o nosso grande objetivo é atingir efetivamente a felicidade. Ora, se estes dois elementos estão dentro de nós como algo que acreditamos ter sido colocado por Deus, mesmo que o neguemos, então só na eternidade é que nós poderemos efetivamente ter essa complementação ou este objetivo atingido que é o existir para sempre e o viver de uma forma absolutamente satisfatória permanente e não flutuante. Por isso é que quando Deus nos diz que Ele fará novas todas as coisas está muito para além da nossa capacidade de compreender porque nós habituámos-nos a viver num contexto de sofrimento em que o bem não dura para sempre e por isso efetivamente não somos capazes de imaginar como poderá ser um mundo uma realidade onde estejamos permanentemente felizes e esta felicidade não dependerá apenas daquilo que é exterior mas também daquilo que Deus fará dentro de nós. Por isso é que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios que o Senhor nos reformará ou seja, restaurará fazendo com que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Obrigado, Pastor. Penso que vai muito por aí. Nossa humanidade temos a incapacidade de imaginar aquilo que nos espera e junto com esta incapacidade vem também uma vontade de o saber. A lição de terça-feira falou-nos nisto. Aquele conjunto de perguntas que alguns de nós vão acumulando ao longo da vida por mais que a Bíblia tenha muitas respostas temos que ser sinceros e ela não responde a tudo. A Bíblia deixa algumas perguntas que nós vamos ter o prazer de serem respondidas no céu. Nenhuma delas é algo que vá fazer com que dependa ou não a minha salvação. Tudo aquilo da qual a minha salvação depende tudo aquilo que eu posso aprender e me é útil para aproximar-me mais de Cristo nesta terra a Bíblia responde. Mas ainda assim há muita coisa que fica por responder. Eu ouvia um comentário que foi feito esta semana à lição que se falou no ponto da criação dos tais seis dias que de certa forma há paralismo entre os dias num dia foi criado as águas de cima e as águas de baixo mais tarde houveram os peixes de cima as aves e os peixes apareceu o firmamento e três dias mais tarde também apareceu os animais e alguém me perguntava então a luz que apareceu no primeiro dia como é que já existia se só ouvia planetas no quarto dia ou estrelas e planetas no quarto dia de onde é que viria essa luz? Esta é uma pergunta daquelas que nós podemos apresentar possibilidades e foram apresentadas as possibilidades como resposta ainda assim são perguntas das quais não depende a nossa salvação mas que podemos guardar e mais tarde saberemos como a nossa lição de terça-feira nos apresenta a resposta a estas perguntas o céu é uma escola o campo dos seus estudos o universo o seu professor é o ser infinito uma filial desta escola foi estabelecida no Éden e cumprindo o plano da redenção a educação reassumir-se-á na escola edénica Helena White deixou-nos isto escrito e é assim que é introduzida a lição de terça-feira acerca destas perguntas que nós vamos acumulando algumas mais pessoais algumas mais de caráter científico algumas mais de caráter relacional que nós um dia mais tarde seguramente teremos oportunidade para ter as respostas e as respostas não é de um professor qualquer é do professor que nos aguarda este ser infinito que está à nossa espera para nos educar eternamente eu quero realçar o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 12 acho que este verso dá uma abertura brutal que diz o seguinte agora vemos em espelho de maneira obscura então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido esta abertura do conhecimento hoje em dia o nosso conhecimento é extremamente relativo por muito que eu possa estudar por muito que eu tenha conhecimento de ciência não é rigorosamente nada com aquilo que é a realidade que Deus tem preparado para cada um de nós que é a realidade que existe já é que esta é preciso que nós tenhamos em conta o seguinte não é Deus que errou foi o ser humano que errou portanto não é Deus que está em falta somos nós que estamos em falta Deus simplesmente vai restaurar isto é brutal ou seja não vamos nós como dizer conhecer muito mais apenas vamos conhecer aquilo que já deveríamos ter conhecido e que não conhecemos porque o pecado estabelece uma barreira brutal e estabelece uma separação brutal entre aquilo que Deus tem realmente construído e construiu para todos os seres que não caíram e aquilo que nós vivemos hoje em dia e quando nós vivemos o sofrimento e sinceramente quem está muito dentro desta área da saúde hoje vê muito mais o que é o sofrimento do que se via há muito tempo porque hoje já temos mais conhecimento e quanto mais se conhece mais nos apercebemos que estamos tão longe daquilo que Deus pretende para cada um de nós por isso é que não podemos ter um mínimo de imaginação do que Deus tem preparado para cada um de nós para depois como já foi realçado e muito bem vivermos eternamente que isto é outra coisa que ninguém consegue perceber o que é a eternidade o que é não sei mas quero conhecer obrigado Filipe sem dúvida esse versículo primeiro de Coríntios 3 eu agora confesso que o ia saltar mas foi um dos versículos mais importantes da lição o que nós agora vemos em parte então conheceremos o seu todo vejo por espelho e em enigma e mais tarde poderei ver face a face não sei se mais alguém tem algum comentário acerca deste dia da lição na lição da terça-feira estou a ver que estão a chegar alguns comentários também no nosso Youtube não relacionares diretamente com a lição mas não deixar também de mencionar alguém que faz um papel extraordinário e peço perdão por estar a fazer este parênteses a nossa irmã Emília Branco que está constantemente presente no nosso Youtube constantemente presente nos seus comentários e hoje pede-nos também as orações por ela dada a sua situação de saúde portanto deixem-me fazer este parênteses ao pedir aqui as orações pela nossa Hermínia a nossa irmã Hermínia Branco é ela que garanto está constantemente presente no nosso Youtube e é aquelas presenças que a gente sabe que pelo menos uma visualização temos a irmã Hermínia Branco vai lá estar portanto irmã que nos acompanha vamos orar por si e que recupere rapidamente a sua condição ideal de saúde e que possa continuar o seu trabalho extraordinário que tem feito aí que tem sido muito apreciado também do lado de cá continuando nós olhamos para a escola no porvir o que é isto da escola no porvir o que é isto de aprender eternamente conceito é este de há sempre mais qualquer coisa para acrescentar não chega a um ponto em que está cheio é porque eu vou eu debati muito se devia trazer ou não este exemplo é um conceito que foi desenvolvido por este matemático ele chamava-se David Hilbert era alemão e sabem que a história da matemática da ciência conta muito mais acerca dos fracassos que houve tentar conceptualizar o que é isto do infinito o que é isto para sempre se é possível ou não trabalhar matematicamente formular esta questão há muito mais fracasso envolvido nesta luta do que sucessos mas David Hilbert conseguiu apresentar não a solução do problema mas ele conseguiu responder à seguinte pergunta apesar de alguma coisa ser infinita e estar cheia é possível acrescentar sempre mais informação e ele fez-o de uma forma espetacular contando a seguinte história ele disse o seguinte vamos imaginar um hotel um hotel que tem quartos infinitos eles nunca acabam neste hotel em particular e numa determinada noite esse hotel estava cheio nós temos o nosso gerente do hotel que chegou à conclusão que já não havia já não havia mais quartos no hotel que era infinito o que é que acontece nessa mesma noite chegou um novo hóspede ao hotel e como bom empregado que era este gerente do hotel ele tinha que o colocar num quarto não o podia deixar à porta ao frio ele tinha que o colocar num quarto num hotel infinito que estava cheio a ideia que ele sugeriu David Hilbert sugeriu foi o seguinte se o nosso gerente do hotel começar a percorrer os quartos à procura de algum que esteja vago quando é que ele voltava para atender o hóspede que tinha acabado de chegar nunca iria chegar nunca iria acabar de checar todos os quartos porque haveria sempre mais um para ver e ter a certeza se estava vago ou não então a ideia que ele desenvolveu foi o seguinte e fica bem latente que não dá para trabalhar com o infinito mas ainda assim dá para acrescentar mais informação a ele ele pensou no seguinte eu vou ter com o primeiro hóspede o que está no quarto número 1 e vou-lhe pedir o favor de passar para o quarto número 2 e passar a mensagem ele chega ao quarto número 2 e vai passar a mensagem ao 3 o 3 muda de quarto para o 4 e passa a mensagem para mudar para o 5 e por aí fora isto vai-se repetir até quando? até ao infinito e assim fica o primeiro quarto vago para aquele hóspede que acabou de chegar a primeira pergunta que a primeira vez que entrei em contato com este paradoxo eles chamam-lhe o paradoxo do hotel infinito a primeira pergunta que eu fiz é o seguinte mas não estava cheio o hotel se estava cheio como é que cabe sempre mais? é que David Hilbert diz não há último o conceito de infinito é maior do que cheio portanto se o hotel é infinito a questão do cheio é a parte em que nós humanamente percebemos o do infinito é o que não percebemos é o que está para lá então ele disse o seguinte matematicamente é possível acrescentar mais ao infinito mas a noite continua não ficou por aqui chegou posteriormente um isto foi a solução que ele encontrou como podem ver o primeiro quarto ficou vazio está ali a branco e todos os outros quartos acabavam por estar preenchidos até ao infinito mas nessa mesma noite chegou um autocarro com 40 hóspedes estou a contar a história tal e qual como ele a contou 40 hóspedes o que é que o nosso gerente do hotel iria fazer então com 40 hóspedes bom, a solução já estava encontrada ele iria pedir aos primeiros 40 para avançarem 40 casas e passarem a mensagem assim eles sairiam do seu quarto seriam de certeza hóspedes bastante insatisfeitos com aquele hotel estavam sempre a trocar de quarto ao longo da noite mas ainda assim havia espaço para todos saíam do seu quarto avançavam 40 quartos e passavam a mensagem e assim iriam vagar 40 quartos para estes novos 40 hóspedes pergunta que eu fiz e que David Hilbert também apresentou no seu paradoxo foi mas quando eu chegar ao céu eu não vou ter entre aspas um só hóspede para acumular em termos de informação em termos de educação de conhecimento do meu Deus da sua natureza da sua criação eu vou ter conhecimento infinito para aprender e após terminar esse infinito há um infinito à frente para aprender ainda mais portanto eu não posso tentar só encaixar um hóspede ou 40 hóspedes acontece que nessa mesma noite chegou um autocarro que tinha infinitos lugares um autocarro tinha infinitos passageiros para colocar num hotel que era infinito qual é que seria então a solução que o nosso gerente de hotel poderia encontrar ele não podia pedir ao primeiro hóspede para andar infinitas casas se fosse um andava uma casa se fosse 40 andava 40 se chegar a um hotel com infinitos hóspedes como é que então o nosso gerente consegue gerir a situação foi uma situação bastante bastante pertinente o que ele pensou foi o seguinte dentro do infinito o número 1 2 3 4 quantos números pares é que existem o 2 o 4 o 6 infinitos quantos números impares existem infinitos então o que ele decidiu foi eu vou pedir aos hóspedes para avançarem para o quarto cujo número é o dobro do seu o 1 passa para o 2 o 2 passa para o 4 o 3 passa para o 6 o que é que vai acontecer no final desta história toda todos os quartos pares vão estar cheios que são infinitos e todos os quartos ímpares vão estar vazios disponíveis para aquele autocarro que tinha infinitas pessoas porquê ter-nos desviado tanto da lição é uma pergunta legítima que podem fazer neste momento para explicar isto porque eu assim consigo entender um bocadinho melhor esta frase que a Ellen White nos deixou escrita por mais que avancemos no conhecimento da sabedoria e do poder de Deus há sempre um infinito para além e por mais que eu possa ter a minha mente já cheia de tanto conhecimento caberá sempre mais conhecimento para aprender acerca do meu Deus há sempre um infinito mais e a nossa mente estará sempre disponível para receber mais e mais informação esta é a escola do provir a nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra como dizem em 2 Coríntios produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atendendo nós nas coisas que se vêem mas que não se vêem porque as que se vêem são temporais mas as que não se vêem são eternas eu não vou mencionar aqui todos os textos que a lição nos deixou de Ellen White mas convido-os a fazer ainda que seja uma segunda ou uma terceira vez no final na lição de quarta na lição de quinta e sexta-feira foram-nos deixados vários trechos de Ellen White acerca deste tema eu destaco este eu penso que não vem na lição estava na revista Review and Herald no ano de 1886 mas todos os outros que aqui estão na lição são espetaculares e são pertinentes acerca deste assunto o que é o conhecimento eterno o que eu tenho para aprender mas há um ponto que nós não podíamos terminar esta lição sem mencionar quem será então o professor eterno o que é que este professor eterno tem de eterno para me ensinar deixem-me voltar a Blaise Pascal ele tinha esta forma muito filosófica e matemática de certa forma de enfrentar as perguntas acerca da existência da cosmovisão ele faz esta pergunta que penso que ajuda a introduzir o grande professor que nós vamos ter na eternidade ele diz o seguinte o que é então este desejo isto vai um bocadinho de encontrar aquilo que o Filipe há pouco estava a dizer este desejo esta ansiedade de querer e saber mais de procurar mais a felicidade ele diz o seguinte o que é este desejo esta incapacidade nos proclamam mas que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade de a qual agora resta a ele apenas uma marca e um traço vazio que ele em vão tenta preencher de todo o seu entorno buscando de coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes a pergunta foi feita assim é um bocado complicado de entender eu vou reformulá-la ele diz mais ou menos o seguinte o ser humano tem um vazio infinito que tenta incansavelmente preencher durante toda a sua vida porque é que existe este vazio ou melhor o que é esse vazio que há no ser humano é porque tudo aquilo que o ser humano necessita por natureza onde é que o ser humano não encontra? fora de si na natureza coisas que o ser humano precise água existe na natureza? existe vitaminas? existem o relacionamento humano? existe até para podermos procriar é preciso um macho e uma fêmea existe macho e existe fêmea? existe ou seja tudo aquilo que o ser humano por necessidade fisicamente e mentalmente socialmente tem existe fora de si mas e esta resposta a este vazio a este infinito que existe fora de nós que nós podemos passar uma vida a tentar preencher e que podemos nunca ou melhor nunca conseguimos o que é esta coisa de querer sempre mais? esta semana eu falava com com um senhor que foi lá a casa e nós falávamos acerca da da forma como o seu pai faleceu eu estava a contar que foi de uma forma difícil dolorosa teve uma doença que nós rapidamente sabemos que não há grande coisa a fazer e naqueles últimos quatro meses da sua vida ele sofreu muito mas quando eu lhe perguntava ainda assim era mesmo aquilo que ele queria? era morrer? apesar das dores todas? ele dizia pois mesmo assim lá no fundo eu sei que o meu pai não queria morrer existe em nós mesmo quando sabemos que não há mais oportunidade algo que chama ao infinito algo que nos chama àquilo que é eterno e existe algo a preencher que não se preenche com as coisas que estão aqui como Blesse Pascal dizia nós tentamos preencher com coisas que estão ausentes procuramos algo que não encontramos é esse vazio que existe e que nós tentamos preencher penso que não cometo nenhum pecado ao dizer que a Bíblia nos responde a esta pergunta onde é que está? este infinito que preenche o infinito que existe dentro de mim Blesse Pascal dizia estes estes mencionando todas as formas como tentamos preencher este vazio estas formas são todas inadequadas porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável isto é somente pelo próprio Deus ou seja existe fora de nós algo que preencha o infinito que eu tenho dentro de mim? existe e apesar de eu não o ver ele aguarda-me na sua segunda vinda existe algo infinito a aprender com Cristo? também existe apesar de haver muitas disciplinas e a Ellen White fala-nos muitos conhecimentos desde o mais pequenino átomo ao maior dos astros existe muita coisa a aprender e muita coisa mais mas este professor tem algo infinito a explicar-me e isto é deixado bem latente nos seus escritos inspirados é o amor de Deus é que mais tarde vai haver uma diferença entre aquilo que era o plano original e aquela que vai ser a solução final a solução final vai incluir as cicatrizes que o pecado deixou nas mãos de Cristo mas ainda assim não vai ser uma coisa que se aprenda numa só eternidade vai ser preciso eternidade após eternidade para aprender este esta disciplina em particular será uma disciplina infinita da qual os anjos se esforçam e não conseguem compreender e nós teremos toda uma eternidade para nos esforçarmos nos alegrarmos estarmos cheios deste conhecimento e ainda assim haver um infinito mais para encaixar no hotel que é a nossa mente olhem esta última citação que vos deixo de Ellen White podeis concitar toda a faculdade e poder a vós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste e todavia existe um infinito para além podeis estudar por séculos esse amor não obstante jamais podereis compreender plenamente a extensão a largura a profundidade e a altura do amor de Deus em dar o seu filho para morrer pelo mundo a própria eternidade nunca poderá bem revelar ou seja nós de facto vamos ter um hotel vamos ser gerentes de um hotel ele vai estar cheio e ainda assim teremos um infinito mais do amor de Deus para o preencher e para colocar lá dentro vamos ser desde já gerentes do hotel empenhados em fazê-lo ou vamos negligenciar olhar para o infinito e saber que tenho tanto para aprender quero chegar lá ou não quero esforçar por ter o meu hotel sempre preenchido ou não penso que é esta a pergunta que nós ficámos não só com esta lição mas com todo este trimensário acerca da educação começámos no início no Éden onde tudo era perfeito passámos pela família passámos pelos patriarcas pelo professor enquanto aqui esteve na terra falámos no trabalho no sábado e hoje olhamos para o infinito quando voltamos a estar exatamente onde nunca devíamos ter saído o que é que queremos ser lá e isso não devia fazer com que nós nos preocupássemos desde já deixo então a primeira pergunta que o Pleyce Pascal fez porquê não nos preocuparmos com o infinito se eu vou passar muito mais tempo lá na vida eterna do que na condição que eu estou agora que dura apenas 70, 80, 90 anos obrigado e boa semana e boa semana e boa semana e boa semana e boa semana